O movimento hoje é na quadra. A competição de futebol envolve meninos e meninas dentro dos Jogos Escolares do Ceará. E esta é apenas uma das modalidades que ocupam o Centro de Formação Olímpica neste fim de semana. Entre as atividades dos Jogos Escolares estão o badminton, o ciclismo, o judô, o wrestling, o jadrez, o karatê, o taekwondo, o vôlei de praia, o basquete, o futsal, o handbol e o vôleibol. As categorias vão de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Um dos times que disputou o futsal feminino veio da escola indígena Tapeba do Trilho, da comunidade de Capuã, de Calcaia. Eixila tem 12 anos e veio para a competição pela primeira vez. Eu acho muito bom, porque não é sempre que tem jogos contra outros times. E você pensa em seguir na carreira de futebolista? Sim, sim. Eu amo futebol. As meninas de Parambu viajaram 400 quilômetros até Fortaleza. Elas representam a Escola Municipal Francisco Alves Teixeira e avançaram para a final. Para a capitã, essa é uma boa oportunidade de mostrar o talento. O que o futebol representa para você? Assim, muitos dizem que é um hobby, mas para mim é tudo. É uma terapia, tudo, tudo. Os Jogos Escolares do Ceará são a maior competição estudantil do Estado e tem como objetivo estimular a prática desportiva e, quem sabe, identificar novos talentos que estão escondidos nas escolas. Todo esse movimento que vocês estão vendo aqui vai até domingo no CFO. O coordenador de desenvolvimento do esporte do Ceará explica que a escola é o primeiro espaço de reconhecimento dos jovens de que o esporte pode ser mais do que um simples hobby. As competições dos Jogos Escolares levam os melhores para participar de eventos nacionais que também revelam talentos. Apesar do foco principal ser o desenvolvimento pessoal, a sociabilidade, o crescimento, a disciplina, tem uma perspectiva de rendimento, de quem sabe se tornar um atleta profissional. E é num ambiente escolar onde ele vai ter toda essa orientação, esse acolhimento. Então é por isso que é tão importante os Jogos Escolares. É o primeiro contato desses alunos atletas com o esporte nessa perspectiva de um rendimento, de uma profissionalização, quem sabe, no futuro. Jogos Escolares.